O Dani, numa outra tentativa de assalto a uma residência, aí quem foi baleado foi o suspeito. Exatamente, Rivarola. A polícia militar recebeu a informação de que havia um assalto em andamento numa casa na zona norte aqui de Londrina. Isso no comecinho da noite de ontem. Quando a viatura se aproximava, um carro que estava parado já fugiu em alta velocidade. Provavelmente seria um dos comparsas esperando os assaltantes saírem da casa. E quando os policiais desceram, dois homens que estavam ali dentro, dois rapazes, na verdade, tentaram fugir. Um deles chegou a subir no telhado, mas acabou sendo preso. O outro sacou a arma e tentou atirar contra os policiais, mas foi atingido por um disparo feito por um PM. O que foi preso é um adolescente de 17 anos. O outro que foi baleado e aí recebeu o atendimento médico e vai ser preso na sequência, ele tem 19 anos. O morador, ele estava preso ali no banheiro e conseguiu mandar uma mensagem pelo celular para um amigo que avisou a polícia. Agora, esse foi o segundo baleado, o segundo ladrão baleado na mesma região da cidade, ali na zona norte, só essa semana. Na segunda-feira, pela manhã, dois homens tinham roubado uma caminhonete e aí foram cercados pela polícia militar. Eles, na fuga, abandonaram o veículo, foram pulando muros e telhados e de dentro de uma casa também. Tentaram atirar contra a polícia, só que um deles acabou sendo baleado. Ele foi hospitalizado, recebeu ali os primeiros socorros, foi hospitalizado, mas esse não resistiu e acabou morrendo no início da semana.